No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cursos que ensinam você a conquistar mulheres. Tudo começou quando o detetive youtuber fez um vídeo no canal dele falando sobre cursos fakes que outros youtubers vendiam. Um dos cursos que ele menciona é o jogo do texto, que foi anunciado pelo canal Boom. E o detetive mostrou como no primeiro vídeo em que eles falam sobre o jogo do texto, sobre uma pegadinha no Camaro Amarelo, era um vídeo provavelmente falso e ele mostra as evidências disso. Em resumo, o canal Boom fez um vídeo de pegadinha com o Camaro Amarelo e uma jovem moça pra chamar a atenção dos jovens rapazes, mas aquele vídeo muito provavelmente era fake. E mais ou menos no final do vídeo eles perguntam assim, ah, você quer aprender a conquistar mulheres? Veja aqui embaixo como, através de mensagem de texto, acesse o link aqui embaixo. Eles não mencionam que aquilo era uma publicidade, mas se você acessasse o link você ia direto pra página do curso do jogo do texto. Foi então que o nerd sedutor, atual responsável pelo curso, fez um vídeo resposta se defendendo dessas acusações. Ele disse assim que o detetive não teve responsabilidade a acusar o curso dele de ser falso, que o vídeo do detetive era repleto de falácias e achismo. Primeiro ele tenta se defender de terem utilizado uma pegadinha fake pra atrair público pra publicidade deles, mesmo não tendo informado ao público que aquilo era uma publicidade. Ele disse que o vídeo do canal Boom tinha a única intenção de ser um vídeo viral, que não era pra ser um vídeo de publicidade de fato. Era um vídeo feito pra viralizar com um tema que chamava muita atenção, pra juntar um grande público, pra ir fazer uma espécie de filtro, pra quem fosse interessado naquele tipo de coisa, poder ir direto pro curso. Ou seja, aquilo era uma estratégia de marketing. O que o nerd sedutor quer dizer com isso? Que o fato do vídeo ser fake não necessariamente quer dizer que o curso também seria fake. E isso ele tá certo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas isso também não quer dizer que não é errado você enganar seu público pra conseguir chamar a atenção dele. Sem nunca dizer que aquilo era uma mentira, sem nunca dizer que aquilo era falso. E nem explicar que aquilo foi feito com a intenção de vender um curso no futuro. Independente do curso ser bom, independente do curso ser falso ou não, chamar uma coisa de estratégia de marketing e ela ser uma estratégia de marketing, não quer dizer que ela é livre de críticas. Não quer dizer que ela não foi feita de forma errada, e que as pessoas que eram público-alvo daquilo não podem se sentir lesadas. Outra coisa que eu também queria pontuar é que o detetive no vídeo dele jamais disse que o fato do vídeo ser fake fazia naturalmente que o curso fosse fake também. Vão entender o que o detetive de fato usou como argumento pra dizer que o jogo do texto era um curso falso. O detetive diz no vídeo dele que não existe fórmula secreta pra conquistar as mulheres, que as coisas não funcionam dessa maneira, que mulheres são indivíduos, e que como cada pessoa é diferente uma da outra, existem várias variáveis que afetariam suas chances de conseguir ter sucesso em se relacionar com alguma outra pessoa. Em nenhum momento ele diz que o curso é falso por ter sido vendido em um vídeo falso. O detetive também acabou ironizando o fato de que o Elias, que era o responsável pelo curso na época, se dizia profissional da conquista, que há quatro anos ele trabalhava com isso e ensinava pras pessoas. E o nerd sedutor se defende disso no vídeo dele, dizendo que o detetive também não tem informação pra investigar nada. Acontece que o detetive não tá tentando vender um curso pra ensinar as pessoas a investigar as coisas, então esse argumento nem se aplica aqui. Eu só queria explicar pra vocês o que tinha acontecido, e daqui pra frente o vídeo vai ser a minha opinião sobre esse assunto. Eu acho bem difícil o nerd sedutor chegar a assistir esse vídeo, mas se algum dia ele assistir, ou alguma pessoa que tenha a ideia de fazer a mesma coisa que ele faz, assista, eu gostaria que vocês ouvissem bem o que eu tenho a dizer. O nerd sedutor, ele se propõe a fazer algo muito nobre, que é ajudar jovens rapazes a conseguirem quebrar a barreira da vergonha, sair da zona de conforto e conversar com mulheres e quem sabe se relacionar com elas. Isso é ótimo, a gente vive numa sociedade que objetifica as mulheres, trata elas como bem de consumo e exige que elas ajam como tal. Por conta disso, muitos homens acabam passando a vida inteira distanciados de mulheres, e tem na cabeça deles que aquela imagem das mulheres serem diferentes e serem objetos é tudo, que as mulheres não são seres humanos normais como eles. Aí você junta isso a uma ansiedade social, timidez e tal, e pronto, temos um grande número de rapazes que não conseguem arrumar um relacionamento. E é necessário que cada rapaz busque ajuda pra isso, porque isso realmente é um problema, eu concordo. Existem muitos profissionais, especialmente na área de psicologia, que se especializam e tratam disso. E vendo os vídeos do Nerd Sedutor, eu até consigo ver isso nele, que ele realmente tem vontade de ajudar esses meninos a saírem dessa zona de conforto. O problema mesmo tá na maneira que ele usa pra vender isso, e até na ideia do próprio jogo do texto em si. Vamos analisar aqui um dos vídeos dele, por exemplo. O título é o seguinte, Enviou um vídeo criativo para 100 mulheres no Instagram, e a resposta foi surpreendente. Nesse vídeo aqui, ele fala sobre como um cara conseguiu enviar um vídeo criativo pra várias mulheres, e o resultado incrível que ele teve com isso. Estratégia? Resultados? Sério mesmo? Ele chega a mencionar que o cara chegou a mandar esse vídeo pra mais de 100 mulheres, ou cerca de 100 mulheres. Você tem noção de que essas mulheres, elas são indivíduos? As pessoas com sentimentos, opiniões, reações, elas são pessoas como você e eu, sabe? Não tem nada de diferente nelas de nós. Como você acha que uma mulher se sentiria a descobrir que um cara que ela achou interessante, que ela conversou, pensou ser alguém diferente, especial, na verdade mandou exatamente a mesma coisa pra mais 99 mulheres, na esperança de poder ter uma relação com o maior número possível delas? Como você ia se sentir se você descobrisse que a pessoa que você tá interessado, que você tá gostando, mandou a mesma mensagem que mandou pra você pra diversas outras mulheres, às vezes mais de 100, na esperança de poder ter uma boa chance com a maioria delas, se não o maior número possível? Eu sou uma mulher e eu posso dizer pra você que se eu descobrisse que a pessoa que eu tô gostando, a pessoa com quem eu tô saindo, fez isso, me deixaria realmente muito chateada, pra dizer o mínimo. Agora vamos ver outro vídeo aqui, o título é... Ele mudou alguns detalhes e conseguiu 5 vezes mais contatinhos, Tinder Hacks. Nesse vídeo aqui ele fala sobre como um cara mudando apenas alguns detalhezinhos do perfil do Tinder dele, ele conseguiu aumentar o número de matches dele em 14, em apenas 4 horas. Mais uma vez aqui a gente vê ele falando de números, né? Isso se torna um padrão nos vídeos do Nerd Sedutor. Falar sobre números e resultados e técnicas e tudo mais. Você tem que forçar muito a barra, mas forçar muito mesmo pra vir me dizer que isso aqui não é um vídeo com o único intuito de ensinar os homens a pegar mulheres, e o maior número de mulheres possível. Agora vamos falar do meu problema real com isso aqui. Se você tem vontade de testar tipos diferentes de mensagens, que podem ou não ter resultados positivos ou negativos, existem aqueles joguinhos japoneses de texto que você fala com as personagenzinhas, e aí no final você tem um final feliz e tudo mais, você tem vários caminhos a seguir. Nesse caso funciona muito bem esse tipo de estratégia. Agora quando a gente tá falando de seres humanos de verdade, a situação é bem diferente. Se a gente tá falando da vida real, eu honestamente espero que você trate cada mulher com quem você conversar como um indivíduo, como um ser humano, com o devido respeito que ela merece, e não como um bem de consumo, não como um número no meio de uma lista de mulheres que você tá tentando conquistar. Eu não tô dizendo que você tem que casar, namorar, ou seja lá o que for, com cada mulher com quem você se relacionar, mas você tem que entender que você pegar e mandar a mesma mensagem pra várias mulheres, tratando todas elas como números, assim, como uma chance, é algo no mínimo questionável, né? Pra um homem ter relacionamento com diversas mulheres, ele precisa ser bastante bem resolvido consigo mesmo, respeitar a si mesmo, respeitar as mulheres com quem ele conversa, ter maturidade emocional e mental o suficiente pra entender seus próprios limites e os limites delas, e com o tempo e com muita experiência, conseguir ter diversos relacionamentos saudáveis com muitas mulheres. Caso contrário, a gente vai ter um cara desesperado, mandando mensagens pro maior número possível de mulheres, fingindo ser quem ele não é pra manipular essas meninas, acreditarem que ele é alguém muito especial, muito legal, que se importa com elas e que vale a pena que esse indivíduo possa entrar na intimidade de cada uma dessas meninas. E aí começa uma coisa muito complicada. O problema não é você tentar dar conselho pra jovens rapazes a como conquistar meninas, ou como, por exemplo, conseguir sair da zona de conforto. O problema é quando você trata isso como um jogo, como você fala qual tática você pode usar, atirando pra tudo quanto é lado, pra conseguir ter o maior resultado possível. A gente tá falando de seres humanos aqui, a gente não tá falando de números. Isso aqui não é uma estratégia pra conseguir cliente. Você entende o que eu quero dizer? A gente tá falando de relacionamento humano, de coisas que envolvem a intimidade dessas pessoas. Você tá ensinando rapazes a conseguirem fazer com que eles se relacionem de verdade com mulheres. Não é segredo pra ninguém as coisas que as mulheres passam em relacionamentos com homens. É muito importante que a gente eduque os homens antes de levar eles pra se relacionar com essas mulheres. E as mulheres hoje em dia estão se educando cada vez mais pra não correrem o risco de sofrer violência doméstica e conseguirem evitar ao máximo relacionamentos abusivos. Eu realmente espero que as mulheres não tenham que começar a estudar como não cair em estratégias de jogos de relacionamento. Porque já é muito difícil saber se um homem não vai abusar de você no futuro ou não pra você ter que começar a ver se ele não tá usando de estratégias pra conseguir conquistar você que ele aprendeu na internet com alguém. E na verdade ele não é aquela pessoa que ele tá demonstrando ser. Na verdade ele é muito imaturo, uma pessoa muito difícil de conviver e você só vai descobrir isso quando for tarde demais. Se você tá achando que meus argumentos são muito rasos, são achismos, são falácias, eu gostaria muito que você fosse falar com uma socióloga, uma psicóloga, uma pessoa muito bem estudada e que fosse mulher e perguntasse a ela honestamente o que ela acha do que você faz. Eu realmente gosto de acreditar que você honestamente quer ajudar esses meninos, você até fala que muitos deles não tem pai ou que até se tem os pais não conversam com eles, eles não tem essa figura masculina. E de fato essa figura masculina pros homens é muito importante, mas é muito importante que essa figura masculina traga algo positivo, não ensine eles a ver mulheres como números e resultados, ensine eles a ver mulheres como indivíduos, pessoas a serem respeitadas, pessoas iguais a eles, com desejos, com opiniões, com modos de ver a vida e que eles respeitem essas mulheres, respeitem os limites delas e aprendam a respeitar a si mesmo, respeitar seu corpo, respeitar sua individualidade. Relacionamentos são coisas muito mais complexas do que ter sucesso em mensagens que você manda pra pessoa e conseguir beijar ou levar pra cama o máximo possível de mulheres que você conseguir na sua vida. Esses são valores bastante rasos pra se ensinar pra jovens meninos hoje em dia. Mas essa é apenas a opinião de uma mulher de 26 anos fazendo vídeo pra internet. Não quer dizer a verdade absoluta de nada. O que vocês acham sobre esse assunto? É uma coisa que eu queria muito conversar com vocês e espero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Um grande beijo e até a próxima.